O que é a missão? Seu diabo. Vamos lá. Passar esse carro. Opa. Passar esse carro. Diabo. Pai da mentira. A gente tem 10 mil missões elétricas. Estou sorrindo nessa missão. Vamos fazer. Vamos ver se alguém morreu. Todo mundo aqui. Eu não quero perder o nome da Magência. Ninguém morreu, né? Está, velho. Foi, malandro. Vamos entregar. Obrigado. Olha aí. Lá. Alguns têm um vídeo atrás dela lá que não colocam. É só perder, mas ele volta. Sem motivo Quem é da autônica que faz como é? Desgraça Vai faltar uma na elétrica Carinha que eu vou morrer aqui Não morra ninguém Vai faltar uma janela Uma sota essa mesa não Oh, deixa Um... 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 . 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 Cadê o robô? O mundinha chamou... Cidinha. Aí o mundinha chamou Cidinha e coisinha. Põe pra cá. Aí o mundinha chamou Cidinha e me chame lá. Não vai pra cá. Não sei, chamou outra. Tá linda, galera. É estranho, né? Pra você fazer alguma coisa que a pessoa não vê. Não, galera. Tá tudo, né? Lembra que eu tô indo agora. Você lembra que eu tenho? Lembro, não? Não, porque depois sim. Vem com essa mulher. Vai, vem aqui, tá tudo agora. Essa daqui eu nem... Cringho. Nem lembro que eu tenho, que eu não fui. Olha, essa aqui é a nave, né? É, eu sei. Mas essa daqui é. Só esconder aqui embaixo do meu peito. Olha. Tá tudo. Tá apertando, velho. Mano, o preto passou por mim, não me matou, velho. Timom, não me sopor. Schno. Marrom no meio das horas. Ué, esse marrom é amarelo. O preto passa por mim e matou, né? Todo mundo é suspeito. Deixa eu deixar que eu pacone. Deve, desoca. Um barãozinho, troca o robô. mano um impostor ainda não consegue ganhar a missão que nós tem que ver acho que se fosse rápido não três caras impostor já pega meu Deus cara não era impostor vai ser branco é amarelo sei lá é o amarelo é amarelo e vamos ficar com preto tá eu acho que aí e oi 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 é o amarelo agora tão certeza que o amarelo é ele é porque eu tô com briga de pegar o meu cara dentro da bolsa dentro da bolsa foi só um viu eu acho que eu tirei um foto aí que eu tirei um dia pegou bandeira no bicho no moussezinho tá argumentando é esse amarelo cara só acusando antes não foi não é possível o cara acusando sem motivo nenhum velho certeza